A CIDADE NO BRASIL 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 E quando isso acontece dentro de nós, a nossa volta, nos círculos mais próximos da nossa convivência, naturalmente vai acontecer nos círculos mais próximos da nossa residência, da nossa vida, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso planeta. Nós temos que acreditar que a Terra está como está por causa de nós, seres humanos. E ela se tornará melhor exatamente por causa de nós, seres humanos, que vamos fazer essa grande viagem para dentro e definir princípios. Porque se nós nos deixarmos de levantar a avalanche do mundo, no ritmo em que as coisas estão, nós vamos viver sempre acuados, temerosos, com muita dúvida, o medo vai tomar conta do nosso coração. Nós não vamos fazer de conta que o que está acontecendo, que o mundo está em uma agitação muito grande, não só em termos de clima, em termos de vida social, de mudança de valores, mas também essa revolução planetária, que está acontecendo em todos os sentidos, está a impressão de nós que estamos no meio do caos. E de uma certa forma, estamos. Mas aonde você coloca o teu coração está no sentido do outro. Onde você coloca o seu pensamento, a sua força interior, você vai também realizar a proeza de se identificar com forças melhores e vai gerar uma influência positiva no mundo. E vai até mesmo se imunizar contra tantas adversidades que circulam à nossa volta. Porque tem muita coisa que a espiritualidade dos nossos protetores se encarrega de fazer por nossa conta, sabe? Então, a guarida e vamos livrando de certos obstáculos. Mas alguns nós temos a infelicidade de atrair para a nossa própria natureza. Ou porque nós recebemos o nosso comportamento. Ou porque a gente aceita os desafios. Ou porque a gente mistura a vida pessoal, o sofrimento, o queimou, o vida de dores com as dores do mundo. Então, a gente mistura tudo. E assim, pensem bem, todos que saem das suas casas, saem também, às vezes, achando que todo mundo que está do outro lado, fora do automóvel, do outro lado da rua, é uma pessoa que, sem notar, vai fazer o mal contra a gente. E a gente transforma essa pessoa no inimigo. Então, como se imunizar em uma situação como esta? Como se resguardar? Eu tenho aqui uma passagem, para a gente poder falar um pouco mais de uma forma fraternal, que diz assim, gente, ela está em Mateus 22, 34, 40. Ao saberem que ele fechara a rua dos sabuseiros, os fariseus se reuniram. E um deles, era o doutor da lei, perguntou-lhe, para opor à prova. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus declarou-lhe, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Isso, o grande, o primeiro mandamento. O segundo, é realmente importante. Amarás o teu próximo, como a ti mesmo, todas as leis e os profetas estão contidas nesses dois mandamentos. Se nós perguntarmos a qualquer um de nós aqui, para a gente fizer um enquete com essa assim, gente, cada um aqui fala um pouquinho sobre o que é o amor. Mas, nós vamos ter pérolas aqui. Mas, vocês vão perceber que algumas pessoas que vão falar do amor, não vão falar somente pelo campo teórico, alguma frase memorizada, algum pensamento registrado, algum registro do texto evangélico, não é isso? Vocês vão perceber que algumas pessoas, quando forem falar do amor, elas manifestam algo mais através das palavras. Elas trazem o magnetismo de uma experiência, de uma vivência. Elas não falam somente do amor da boca para fora. Elas falam do amor de maneira em que toca o nosso coração. Porque seus olhos irradiam uma vibração diferente, suas palavras têm um magnetismo diferente. E as vibrações que são emitidas, tocam profundamente a nossa alma. Porque essas pessoas compreenderam aquilo que nós estamos todo dia, aquilo que aprendemos. Que é amar, que é a única coisa que nós devemos fazer com excelência e depositar toda a nossa atenção na vida, amar das mais variadas formas, desde o silêncio, diante de uma situação conflitante, desde uma ameaça, ou então no momento em que a conversa não vai fluir, não vai dar certo, a gente aguarda para dizer depois, medir as palavras que nós vamos dizer, ter a paciência com aquele que está enlouquecido, com aquele que está bestializado, às vezes, na sua própria vida. Então, Senhor, em si, ele não para para pensar nos equívocos que comete, nas consequências da sua própria vida. O amor, às vezes, é resignação. É aquela pessoa que aprendeu a resignar-se. O amor, às vezes, é uma atuação sem fronteiras. É um amor sem medidas. É um amor que se cansa. É um amor que também se entristece, que também tem momentos em que ele se enraivece, se perturba. Mas ele tem uma capacidade tão grande de acreditar no amor, que ele transforma aquela dificuldade, aquele obstáculo, em uma força maior para se enriquecer mais de força interior, de paciência e humildade, porque acredita que o amor vai renovar aquela situação, vai mudar aquela história. Quando nós conseguimos realizar isso em alguns momentos da nossa vida, é altamente gratificante. aqui fala-se sobre o amor a Deus, de todas as formas, de todas as maneiras, de todo o entendimento. Meus amigos, minhas amigas, quanto mais passa o tempo a gente vai aprendendo. Sem Deus, não se vai a lugar nenhum. Isso não é uma questão religiosa. É uma questão de consciência. Porque até os mais sábios da ciência sabem que para manter tudo isso em ordem, na perfeição e na unidade que existe no universo, entre a unidade e as múltiplas possibilidades da vida, das existências materiais, espirituais, físicas, da mais variadas ordens, é preciso ter uma inteligência suprema e é preciso existir alguém dotado de um amor descomunal, além da nossa compreensão, para reger tudo isso que está aí dentro dos nossos olhos. A ciência se aborda no princípio de provar materialmente. Quanto mais a gente investiga, mais ela chega à conclusão de que tudo que está aí tem que ter um regente inteligente, tem que ter uma causa inteligente. Nós, espiritualistas, tentamos trazer Deus mais para a intimidade do coração, tem que compreender Deus, racionalizar Deus. A gente já tentou no livro dos Espíritos colocar as dez leis morais, e colocar Deus assim, com a inteligência primeira, a causa primária de todas as coisas, a inteligência maior, a primeira causa de todas as coisas. Muito bem. E as leis morais, para definir. E a gente começa em Deus, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é infinitamente justo e bom, Deus é misericordiosamente. E a gente vai indo, a gente coloca o infinito e eterno para tudo, que é uma palavra que a gente não consegue definir com clareza, não é? Mas, no fim de tudo, a gente começa a perceber que Deus, além de ser atemporal, Ele é onisciente, é onipresente, Deus está na vida, como Deus também está na espiritualidade. Deus está na obra, mas também está fora da obra. Porque tem que ser fora da obra, senão Ele também suferiria alunanças. Então, a gente acaba vagando nesses princípios de raciocínio, e só tem um lugar que a gente pode parar, é na intimidade do coração. Porque tem coisas que nós só sentimos como um amor, nós só sentimos um amor quando ele se manifesta dentro do nosso coração, de maneira que a gente está buscando a luz, a paz e a harmonia, para nós e para os outros que estão à nossa conta. É um exercício difícil, porque nós temos diversos atos mentais, nossas emoções às vezes estão em descontrole, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, nós somos alunos às vezes fragilizados, boas em algumas questões, mas dificultosas em outras. Então, nós somos uma dificuldade, uma instabilidade. Mas quando a gente decide pelo amor, no algo amor, que a gente vai comentar um pouco, mas colocar Deus em primeira instância, para dizer, olha, tudo que se reje na minha vida, só tem um comando maior, é Deus. E se Deus é tudo que nós pensamos que Ele possa ser, com certeza, Ele não vai me deixar sem a assistência, sem o amparo. Primeiro, porque Ele já viveu a existência, me deu um sentido de viver. Deu para mim os sentimentos nobres, que eu tenho que desenvolver, que eu já tenho a flor, a flor da pele, esses sentimentos, não é? Ainda uma prática viva, mas eu já tenho esses sentimentos. Então, porque Deus queria me colocar no mundo, para tantas experiências difíceis, e também até alegres, que depois, com o passar do tempo, tudo se extinguiria no nada. Então, a vida só tem um comando sentido, Deus em primeiro plano. Não, a vida está toda difícil, está problemática, você está na hora derradeira da tua vida. Eleve o pensamento através da prece, que é a nossa perfeita comunhão com Deus, e mantém seu contato. Ninguém jamais vai se arrepender de colocar Deus em primeira instância, de se ligar a Deus, nas horas em que a gente já não consegue mais resolver nossos problemas. Porque a gente ainda tem essas coisinhas, né, gente? Eu agora faço o mesmo, mas antigamente eu disse assim, Deus, dá um jeito aí. Não dá. Pô, Senhor, o Senhor sabe que a fé, não é tão grosso que eu mostro, mas dá uma força em bovinha, mas eu estou só dar licença, que eu vou resolver do meu jeito. Dobrava a manquinha, resolvendo do meu jeito. E às vezes resolvendo do meu jeito, sem levar em pouco tempo de Deus, para a experiência, trocar os pés pelas mãos. E o que era para ser uma dificuldade, se torna uma dificuldade dupla. Porque a gente, às vezes, quando vai decidir assuntos por nossa conta, nós não vamos pelo caminho da racionalidade, a gente vai pelo impulso, pela paixão, pela força do instinto. E é um direito nosso. Nós temos que viver a vida para isso. Mas a nossa fase evolutiva, nós já aprendemos também isso. Toda semeadura tem uma colheita imediata. Então, tem hora que nós não temos capacidade de gerar recursos, soluções para os problemas que estão acima da nossa capacidade. Então, é a hora de nós usarmos o que a gente aprendeu. Independe da crença. Até se você diz declaradamente só até o graças a Deus, não é? Tem gente assim, só até o menor a dificuldade, não é? Então, assim, mesmo que você tenha limites de compreensão, pense que tem um poder maior que rege sua vida espiritual e sua vida física. Canaliza a sua atenção nessa força, eleva o seu pensamento, olha para as coisas superiores piora, mentaliza a superioridade, não se rebela, não se revolta, a dor da linha é difícil. Os pais cansam os filhos, mas o que seriam dos filhos se os pais não renovassem as suas esperanças? Já pararam para pensar o que seria de cada um de nós que nos encontramos aqui, já que a gente admite a reencarnação, se alguém não tivesse tido a generosidade, a compaixão, a misericórdia e a convicção de que nos ajudando no planejamento reencarnatório, em diversas etapas reencarnatórias, nós iríamos chegar num lugar muito melhor, que nós iríamos, através da presença espiritual e do planejamento, pelo nosso próprio esforço chegar a uma instância melhor, chegar no ponto seguro da nossa própria evolução espiritual. A vida é um eterno exercício do bem e do mal, nós precisamos optar pelo bem, entre a luz e a sombra, a luz sempre traz dividendos e nenhum de nós nunca se arrependeu da luz, mas das sombras que nós, às vezes, deixamos tomar conta do nosso coração. A influência que chegou negativa sobre nós e nós abraçamos e tentamos resolver pelas nossas próprias forças, sem a presença de Deus, sem o norte reflexivo, dos ensinamentos elogênticos, tem hora que é a hora da vontade, não é a hora da brutalidade nem da desesperação do Espírito, tem hora que é a hora do silêncio, o silêncio é o melhor remédio, tem hora que nós estamos que orando com mais profundidade para correr as experiências que a vida nos trazem, quem de nós aqui, depois de viver um dilema de vida, uma existência, escrutas, dificuldades, hoje, olha para trás e fala, nossa, eu morei, eu me pontei no bem, não apelei, tive umas caídas, mas levantei, me apeguei na fé religiosa, fui buscar recursos, mudei meu comportamento, mudei meus sentimentos, passei a amar aqueles que eu tinha dificuldade, hoje eles estão me gratificando com uma luz, que eu dei para ele durante uma vida inteira, e aí a pessoa pode estar cansada da vida, pode estar idosa, pode estar até enferma, mas há dentro dela uma paz interior, que a gente olha e diz, puxa, a pessoa tem tudo para poder estar tristezinha, no final da vida tantos problemas, ou no meio da vida tantas dores, mas a pessoa tem uma altareza, uma alteração de alma, uma grandeza, ela segura, ela suporta, e ela não deixa com que a tristeza, o ressentimento, a mágoa, o ódio, esteja no seu coração, porque ela compreendeu a mensagem de Deus na vida dela, ela significa a vida dela, a gente pode, depois de uma etapa longa, que a equipe buscava o seu caminho, sempre é tempo de renovar o seu destino, o momento é hoje, eu não disse a vocês que eu fiquei apreensivo, é o momento de pensar seriamente em certas coisas, as lições que eu vou aprender, faz parte da história, é que nós às vezes não queremos, a gente não quer problema, mas os problemas eles nos procuram, já perceberam isso, uma semana tudo tranquilo, a gente fala assim, tá bom demais essa semana, já vamos preparar para a próxima, nossa que pessimismo, não, a vida é assim, às vezes a vida é maravilhosa o mês inteiro, mas nós somos a zelha amargo o mês inteiro, porque a gente quer tudo redondinho o seu devido lugar, nada fora do lugar, perfeitinho, essa morada aqui não vai ser assim, só no futuro quando a gente voltar para cá se tiver o devido érito, então, ama Deus, de todo o seu entendimento, não compreende Deus, busca na filosofia, na literatura, na prece, porque às vezes Deus, a gente consegue aprender a grandeza de Deus, e a força de Deus, o amor de Deus através da intuição profunda e da meditação que a gente atrai e aprende valores e uma sensibilidade energética e espiritual que mais tarde a razão vai definir para nós o que é realmente a presença de Deus na nossa vida, porque Deus é sentido, né? Eu vejo Deus em toda parte, eu vejo Deus na mãe acaricendo o filho seu, eu vejo Deus no médico salvando, eu vejo Deus no coração da natureza, mas onde eu vejo Deus na sua mais intensa propriedade, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração, nós vamos buscar Deus dentro da gente, aí ele fala sobre o amor próximo, gente, se nós não tivermos o capricho, tem que ser uma coisa caprichosa, de aprender amar o outro, se nós somos auto-amagros, sem contato com o outro, sem saber lidar com as adversidades, os temperamentos, as variedades de pessoas, de modos de ver o mundo, de sentir o mundo, nós temos que ter uma certa, quem ama para si mesmo de verdade, ama pensando que o seu amor só será realmente bom, tem que cuidar da sua saúde, cuidar do seu bem-estar, mas ele não pode viver em um mundo narcisista, não pode achar que tudo gira em torno dele, que a inteligência dele é só para ele, para poder sempre levar uma vantagem a mais no mundo, para ele viver sempre circunscrito de um poder que ele acredita que tem, através da inteligência, através da força que ele tem dentro, tudo isso é importante para o nosso crescimento, a inteligência é importante, a prosperidade é boa, tudo faz parte da nossa vida, mas quando você foca demais em si próprio, você não está vivendo com um amor por si mesmo, como consciência, é um amor coentinho por si mesmo, não tem aquela eu mesmo, eu não posso manter esse em mim, entendeu, porque ele está apaixonado por si e não consegue ver ninguém, a excelência da vida, se você tem Deus em você, a excelência da vida é você enxergar que você é um elemento do mundo, na sua família que é um pequeno mundo, na sua barba, na sua sociedade, você é um elemento do mundo que está trabalhando para o bem e os outros estão trabalhando para o seu próprio bem, tudo que as pessoas produzem no mundo do mais singela tarefa ao mais sofisticado em inteligência que produzem construções maravilhosas, que trazem puras de enfermidades através da ciência, cada um deles são agentes do bem, se trabalham pelo bem coletivo, porque é outra coisa difícil, a gente consegue trabalhar 100% só pelo bem coletivo, a gente precisa até a sobrevivência, mas assim, trabalhe e nunca, jamais, obtenha nada, mesmo que você se sinta entusiasmado e até incentivado no mundo a ter algo de forma ilícita, porque o ilícito está solto no mundo, então, Deus perdoa, porque os demais fazem, a gente faz também, porque é a sobrevivência, não deixe com que o ilícito participe da sua vida, vive uma vida ética e o mais moralmente possível, correta, porque tudo que nós semeamos, nós colhemos, o auto-amor é também adotar a auto-compaixão, sabe, às vezes a gente não consegue mais amar ninguém, porque a gente não gosta de si mesmo, nós passamos numa fase de tal decadência, escolhas equivocadas, a gente começa a acreditar, até que as pessoas dizem para nós, ah, você é assim, você já pode descer melhor, nós vamos acreditando nessa conversa e a gente vai incorporando isso de forma inconsciente e se torna uma força interior que nos impede da gente poder sair de um estado de alma e buscar um novo, a gente perde a autoestima, autoestima verdadeira, equilibrada, é aquela que você cuida de si, mas também pensa que o outro tem direito ao espaço dele, às liberdades dele, ao seu modo de pensar e também de não gostar de você, também qual o problema? Você aperdoar alguém, durante a vida, não é você viver ali do lado a lado, como companheiro, isso vai acontecer no próprio processo da maturação das convivências, mas você não mexe, não desejar o outro, mal, não absorver o mal do outro, romper as algemas que te prendem ao outro, você liberar a sua força para você ser feliz consigo mesmo, porque às vezes você está preso num sentimento nocivo, o outro está longe, mas você está vibrando na faixa dele, então você não sai daquele estado, você absorve e fica naquele estado fechado, uma mona ideia, não é? Aquele sentimento fechado, então não deixe ninguém reprovar você, há um ponto de você se anular completamente, se veja, se autocompadeça das suas imperfeições, tem gente, até a hora que a gente tem que rir das nossas bobagens, vocês vão rir de vez em quando das suas bobagens, a gente às vezes vai ter um seréico perto dessa água, né? Às vezes eu falo coisas assim, depois eu, para o outro, eu falo, nossa, aí estou risada, porque eu falo, não é possível, eu falei de novo nisso, às vezes nós não conhecemos nem a nossa individualidade, olha como é difícil a gente amar o outro, porque a gente não gosta de si de verdade, porque a gente tem alguns estímulos e os impulsos são automáticos, a gente reage automaticamente a certos impulsos, certos estímulos, e a gente fala, poxa, mas de novo caí nessa armadilha, de novo caí nessa, de novo briguei, de novo falei mais o que devia, não escutei na hora que devia, respondi na hora que devia, respondi de maneira desequilibrada, quer dizer, a gente fica frustrado com a gente mesmo, então tem hora que vocês vão olhar para dentro da gente e dizer assim, não, peraí, vou me investigar melhor, isso é algo para mim, eu não vou fazer para mim, o que eu não quero para ele, se ele quiser fazer para mim, problema é, mas eu não vou fazer para ele, porque se eu fizer para ele, coisas que eu não faço comigo, não vai ser uma coisa positiva para mim, ele vai ser, é o direito de devolver para mim na mesma maneira, então, amar ao próximo, é a gente aprender a sair de si, sair um pouco de si, e na questão dos problemas aparece, sabe, você ganha uma potencialidade até para lidar com os problemas da sua própria vida de uma forma mais madura, sabe aquele problema velho de casa que a gente não resolve nunca, e um dia a gente decide adotar Deus primeiro na história, Deus para ele, Deus para mim, agora vou aplicar um pouquinho dos ensinamentos que eu estou aprendendo do Evangelho, vou adotar a celebridade, vou esforçar para ser mais humilde e não vou responder na hora, vou reservar esse espaço para responder depois, outra pessoa vai ter de novo, nossa, acho que é meu espírito também, é mais doce, aí vem os testes que a pessoa fala não vai ser não, porque é assim, nas guerras de convivência e de ideias e de opiniões, os destratamentos que a gente tem na convivência, é sempre assim, alguém joga uma arma, joga uma bomba, a gente devolve outra bomba com a pessoa, e a guerra se instala e a paz nunca renda com aquele ambiente, então alguém tem que romper isso, e vou dizer a você, experiência pessoal também, quanto mais a gente exercita a humildade, a paciência, a palavra na hora certa, a gente compreende o outro, a gente não se deixa tomar, a gente sempre emergia, mas não absorve, fica sereno, tem tachicardia, tem aquele mal-estar, mas a gente não vai para a guerra, a gente vai ganhando uma autonomia emocional, porque o nosso grande problema é que falta autonomia, autocontrole, nós somos muito suscetíveis, muito frágeis, e geralmente o que a gente reclamou do outro, bem assim, a gente está reclamando daquilo que em nós são os pontos frágiles, que a gente não consegue lidar com a agressividade, uma palavra dura no outro, faz engajamento com o trabalho social, sabe, aprende a amar, olha que a casa, a casa tem tantos trabalhos, gente, você é um doador monetário, doador de alimentos, de bens materiais, maravilha, que coisa boa, porque os irmãos que estão à frente do trabalho agradecem, lembram, mas, se prontifique um dia, um tempinho, viver uma experiência, de conviver com quem tem menos do que você, ou que você acha que você não tem nada para dar para ninguém, alguém se aproxima de você, um adulto, uma criança, e faz de você, assim, dentro da instituição, como se você fosse um anjo circulando na casa, e acha que você é um anjo, você está na casa, e os espíritos são um anjo, e aí você se prontifica e escuta a pessoa, sair um pouco de você da sua boa, atender a demanda do outro, envolver a minha atividade com carinho, na finalmente, a gente vai ver que o nosso coração vai criando uma alívio, os nossos problemas ficam lá fora, a gente ganha uma energia porque é a troca, você dá o amor, é assim, você dá o amor, o amor volta para você com força maior, quanto mais você ama, mais você recebe a energia do amor, e o amor, às vezes, não é nem palavras, não é nem que a pessoa vem te dar um abraço, é a gratificação, é a alegria, de saber que a pessoa escutou o que você falou um outro dia em outro local, e de repente, a pessoa senta com você do lado e diz assim, ah, eu escutei você falando isso, 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 e você fica pensando o reflexo daquilo que você propôs fazer em algum local, a energia que você emitiu e a reflexão que você tem, que ela vem em formas de energias que a gente não percebe, então, receber a resposta, às vezes, ao vivo, receber um pensamento, uma mensagem que a pessoa te dá pelo bem que você produziu, ela vem, às vezes, num momento certo, num momento que você está meio perdido, nos membros da sua alma, aquilo cala fundo, é como se Deus estivesse falando para você através daquela pessoa, amor fraternal, amor para todos, sem fronteiras, sem ideologias, sem raça, sem tigrias, sem gênero, amar os animais, amar a natureza, você vê que tem gente com a energia tão centrada em si próprio, tão presa em si mesmo, que seca até pimentel, não seca, até pimentel, não seca pimentel, eu estou a ler seca pimentel, a energia da pessoa, tem pessoas que tem uma energia que flui, no tudo, no semblante, nas palavras, nos gestos, no comportamento que ela tem, essa energia, ela é tão convidativa, que ela envolve a gente, traz uma energia gostosa, um alívio para a gente, deixa eu prosseguir aqui, até 10ª noite, já vou encerrar, já, eu quero ler um poema aqui, gente, para vocês, chama amor fraternal, mas é o todo desconhecido, em cada olhar, um laço eterno, nos gestos simples, um amor fraterno, na mão estendida, um abraço caloroso, em mim as dores, um coração generoso, caminhão juntos, lado a lado, na jornada da vida, um amor sagrado, as risadas partilhadas, as lágrimas secadas, são marcas de uma imandade, entre almas entrelaçadas, que o amor fraternal, nos guie sempre, e que em cada ato, a luz resplandeça, pois somos irmãos, nessa estrada infinita, com amor e carinho, a vida é mais bonita, nos momentos em que a gente ama, a gente se sente muito gratificado, não é gente? Agora com a licença poética, ao cantor da letra, e ao músico que ele é, o amor tem feito coisas, que até mesmo Deus duvida, já morou desencarnados, já secou tantas feridas, já fechou tantas feridas, o amor junta os pedaços, quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedras, fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado, foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, esse amor iluminado, ah, 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 que valeu isso? Uma obra-prima, né gente? O amor pode, resgata você, da tristeza, da dor, te dá força, no momento da enfermidade, das provas, das expiações, e quanto mais você ora, quanto mais você se liga no amor, quanto mais você busca, a perintospecção e a meditação, Deus vai te cumprir de bem, os protetores vão conseguir agir, o seu banco de energia, para te ajudar no processo, e se você está bem, está saudável, não deixe a tristeza da alma, te consumir, a amargura, o desgosto, a tristeza, o ressentimento, não deixa, libera a sua alma dessa energia, você pode mais, você deve mais, faça da sua existência, algo muito mais dobre, e quando a mente estiver na sintonia, das coisas boas, e o coração estiver, na frequência da expansão, de si própria, em direção aos outros, e nós estivermos, focados, no verdadeiro sentido, e desistir, como seres espirituais, viveram uma experiência física, sabendo que isso aqui, no momento, não acaba, o nosso corpo, naturalmente, vai refletir, toda essa energia, que nós irradiamos, e mesmo no meio do caos, nós estaremos, em paz, tranquilos, sabendo que Deus, está tecendo, a nossa alma, para a grandeza, do corpo pleno, que um dia, será, em nós, o processo natural, até lá, unimos bastante, nos esforcemos, aproveitemos, o momento de hoje, vamos receber, nossa energia, frio e terapia, renovando as nossas forças, vamos voltar, para a nossa vida, mas abastecidos, não só de esperança, e da presença de Deus, mas da certeza, e da convicção, de que nós podemos mais, e da paz da nossa vida. Senhor Jesus, insistente, aqui, eu pedi, em teu nome, levando os nossos pensamentos, que buscando o Senhor, sentindo a tua presença amorosa, nos fortalecendo, na nossa luta diária, no nosso cotidiano, que pedimos, Mestre, ensinamos a sermos melhores, ensinamos a conhecer, e praticar, esse amor incondicional, que o Senhor, que o Senhor tem esparramado, entre todos nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, dos nossos limites, ensinamos o Senhor, a praticar, esse amor fraterno, que não olha defeitos, que não olha vícios, que não julga, que não condena, que simplesmente acorda, que abre os braços, nos acalanta, nos orienta, nos fortalece, nessa nossa luta diária, ensina-nos, Mestre, a sermos melhores, a aprendermos, nas lições do teu Evangelho, aquilo que precisamos fazer, para seguirmos adiante, no caminho de amor, que o Pai preparou, para todos nós, sustenta-nos, Senhor, para que possamos, a cada dia, sermos, o cristão que ama, que entende, que tolera, que perdoa, e que trabalha, sobretudo, na solução, nas nossas dificuldades, que ainda são, a que damos, nessa Máfia, para que a cada dia, diante das lições, que o Senhor, sem deixar através dos tempos, que possamos ser, um ser melhor, que possamos praticar o amor, com todos aqueles que nos rodeiam, e sobretudo, Mestre Amado, que possamos, através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa boa vontade, ajudar-nos, na construção, de um mundo melhor, e com mais amor, e ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. do nosso esforço, des começa, do nosso esforço, o nosso esforço, desde o nosso esforço, do nosso esforço,